São duas árvores, tá gente? Numa manhã de sábado, Joana foi para o jardim de sua casa. Ela é bem esperta e gosta de fazer novos amiguinhos. Porém, mesmo tendo muitos amiguinhos, ela sempre era tomada por uma grande tristeza. A tristeza dela era tão grande, tão grande, que ela ficava assim por horas. De repente, surge diante dela um lindo e cheiroso frutinho. Olá, garotinha. Por que você tem tão queixo assim? Quem é você? Sou um fruto muito especial e estou aqui para ajudar você. Ah, quero te agradecer para uma vida. Eu sou a Alegria. Alegria? Alegria? Até parece que você existe. Existo sim. Olha eu aqui. Vocês estão me vendo. Eu posso morar no seu coração. É ruim, hein? Você nem me conhece, não conhece minha vida e nem minha família. Ontem mesmo teve uma confusão naquela na minha casa. Mamãe e papai não se entendem nunca. Vem me brigando. Por isso mesmo, você precisa de mim. Pois mesmo quando tudo estiver mal, Deus lhe dará a alegria. E a certeza de que tudo estará certo. Ei, eu também quero me apresentar. Eu sou a paz. Se eu não estiver nos lares, acontece o que aconteceu na sua casa. Brigas, desrespeito e um monte de coisa que a gente vê por aí. Não é verdade? Ah, então fica aqui comigo. Eu preciso muito de vocês e meus pais também. Amor, mas não há uma pergunta sobre a minha vida. Essa é a longa minha idade. Longa o quê? Que nome difícil que você tem. Eu sou a longa minha idade. Também conhecida com paciência. Estou presente no coração daquele que sabe esperar. Esperar? Eu? Nem na fila da cantina dona longa, sei lá o quê. Eu na escola, eu furo fila, vou ficar esperando. Pra quê? Cheio de fome. Nunca mesmo. Teve um dia que até briguei por causa disso. Você precisa ter paciência. Só em falar em ter paciência já fica nervosa. Tem alguém nervoso aí? Se tiver, é com gente mesmo. Quem são vocês? Eu sou a mansidão. Eu sou o domínio próprio. Mansidão? Domínio próprio? Para que vocês servem? Para acalmar o coração nervoso como o seu. E ajudar a todos a controlar a sua vontade. Como assim? Você já fez algo que não gostaria de ter feito? Sim. No dia em que eu menti e desobedeci minha mãe, ela ficou tão chateada comigo. Pois é. Se eu te fez presente, eu achei que tome na vontade de mentir. E eu apetentei a sua mamãe. Você já brigou com seus coleguinhas? Já. Muitas vezes por causa de boneca, de pipa e até por causa de lanche. Não faça isso. É tão bom viver bem com as pessoas. Pelo jeito, preciso de todos vocês. Eu não faço nada, certo mesmo. Faz sim. Você se lembra quando aquele dia em que você e sua mãe separaram peças de roupas e comidas e levaram para você abrir? Me lembro. Nesse dia, você saiu com seu coração cheio de bondade e benignidade. Por isso, eu sei que estava lá. Eu sou a benignidade. Eu e minha amiga bondade andamos juntos e ficamos muito felizes com você. E Deus também se agradou muito de você naquele dia. Que bom que Deus ficou feliz comigo. Mas eu nunca vou conseguir ser totalmente dele. Eu brigo muito. Faço muitas coisas erradas. Deus não vai me aceitar. Vai sim. Ele é fiel. E se você também for fiel, ele irá te ajudar. E disso eu entendo. Eu sou a fidelidade. E se ele estiver com você, então não será mais como é. E você terá condição de abandonar as coisas erradas e não cometê-las mais. Vocês não me conhecem e estão aqui tentando me ajudar. Como isso é possível? Só agora eu me dei conta. Você chegou e apresentou seus amigos, mas não disse quem é você. Eu sou o amor. E nesta manhã, eu e meus amigos desejamos estar sempre com você. E com vocês também. Você quer isso? Eu quero. O que eu posso fazer? Você precisa aceitar o Senhor Jesus e com o ideal do prender no seu coração. Nós iremos juntos, ainda que você não nos consiga ver com os olhos. Tenha certeza que estaremos ali através do Espírito Santo.